Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo de Nindobros, tá? Onde a gente vai fazer o... O que a gente vai fazer, galera? A gente vai simplesmente, simplesmente, revelar o Ashura, né? O Ashura, que é o personagenzinho aí que a gente já tem. Né? Que já vazou, beleza? Que é o Ashura, tá? Vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente tem por enquanto dele, né? Então, é isso, tá? Vamos lá. Essa aqui é a imagem que a gente tem do Ashura, tá galera? Ao que tudo indica, ele tá fazendo um Rasengan, quer dizer, ele tá fazendo Rasengan grande, com quatro Rasengan pequeno, né? No... Dentro, né? Um chacrazinho azul aí, por ele, né? Pra quem não sabe, Ashura é um dos... É um dos filhos do Hagoromo, né? Não tem nenhum ainda. Tem os dois filhos da Kaguya, mas não tem os dois filhos do Hagoromo, né? Eles são o Otsutsuki, né? Ashura Otsutsuki e... Eles são considerados Otsutsuki? Acho que sim, né? É... Pra quem não sabe, o Hashirama e o Naruto são herdeiros de Ashura, né? São herdeiros da vontade de Ashura. Assim como o Madara e o... E o... E o... E o Sasuke são os herdeiros da vontade de Indra, né? Que é o outro irmão. Tá? Então... Tem meio que... Dá pra fazer, tipo, uma coisa especial. Assim. Tipo, Naruto e Sasuke. Aí coloca... Eu acho que eu não tenho os outros. Não, não tenho. Aí colocava o Hashirama, o Madara Sábio. E... Na frente colocava o Hagoromo, né? Seria bem... Bem legal. Né? Pra quem não sabe, o... O... O Sharingami parece que é o ódio de Ashura. Alguma coisa assim. Não lembro ao certo. Mas é alguma coisa assim. Tá? Então, é bacana. Tá? Bacana ter ele no jogo. Ele vai... Parece que ele vai ficar legal. Né? Meio que vai ter um... Um Jutsu do Naruto, parece. Né? Até porque ele não tem... Não tem muita coisa dele no anime. Só se sabe que ele é muito forte. Tá? Isso a gente não pode negar. Ele é muito forte. Né? E seria da... Se ele fosse, tipo, o vento. Né? A gente já teria a Rinata e o Niji. Tipo, vento novo. Tipo, água. A gente tem o Shikamaru e o... O Shikamaru e o... Esqueci o nome. Shikamaru. Ah, tá. O Shikamaru e o Kishami, novo. Né? Tipo, fogo. A gente tem o... Jiraya. Né? O Jiraya e o... O... Kakashi Sussano, né? Tipo, fogo e são novo. Yang. A gente já tem... Yang, né? Tipo, trevas. A gente tem... Sakura. Obito. E Sasuke Indra. Né? Sakura Obito e Sasuke Indra. E... A gente tem... Quem? A gente tem o Naruto. Né? Naruto Ashura. E eu acho que só. Ah, não. Mitsuki. É. Naruto Ashura e Mitsuki. E esses são os personagens novos. Tô upando o meu time aqui. Pronto. 16 milhões de poder sem equipamento. Quase top 50, né? Mas eu não vou passar disso aí, não. Tá? Então, é... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão bravo. Se vocês quiserem fazer recarga. Meu número tá aí na descrição. Beleza? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tá? Seu like é muito importante. E tem um monte de informação importante aí na descrição. Beleza? Tchauzinho. E até mais. Beijocas. Fala, galera. E aí? Beleza? Fala, aqui é o Dre. E tô na área. E aí, pessoal? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo de Nindo Bros. Tá? Onde a gente vai fazer o... O que que a gente vai fazer, galera? A gente vai simplesmente, simplesmente, revelar o Ashura, né? O Ashura, que é o personagemzinho aí que a gente já tem, né? Que já vazou, beleza? Que é o Ashura, tá? Vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente tem por enquanto dele, né? Então, é isso. Tá? Vamos lá. Essa aqui é a imagem que a gente tem do Ashura, tá, galera? Ao que tudo indica, ele tá fazendo um Rasengan. Quer dizer, ele tá fazendo um Rasengan grande. Com quatro Rasengan pequeno, né? No... Dentro, né? Um Chakazinho azul aí, por ele, né? Pra quem não sabe, Ashura é um dos... É um dos filhos do Hagoromo. Não tem nenhum ainda. Tem os dois filhos da Kaguya, mas não tem os dois filhos do Hagoromo. Eles são o Otsutsuki, né? Ashura o Otsutsuki e... Eles são considerados o Otsutsuki? Eu acho que sim, né? É... Pra quem não sabe, o Hashirama e o Naruto são herdeiros de Ashura, né? São herdeiros da vontade de Ashura. Assim como o Madara e o... E o... E o Sasuke são os herdeiros da vontade de Indra, né? Que é o outro irmão. Tá? Então... Tem meio que... Dá pra fazer tipo uma... Uma coisa especial. Assim. Tipo, Naruto e Sasuke. Aí coloca... Eu acho que eu não tenho os outros. Não, não tenho. Aí colocava o Hashirama, Madara Sávio. E na frente colocava o Hagoromo, né? Seria bem... Bem legal. Pra quem não sabe, o... O Sharingami parece que é o Odio de Ashura. Alguma coisa assim. Não lembro ao certo. Mas é alguma coisa assim. Tá? Então... É bacana. Tá? Bacana ter ele no jogo. Ele vai... Parece que ele vai ficar legal. Né? Meio que vai ter um... Um Jutsu do Naruto. Parece. Né? Até porque ele não tem... Não tem muita coisa dele no anime. Só você sabe que ele é muito forte. Tá? Isso a gente não pode negar. Ele é muito forte. Né? E seria da hora se ele fosse tipo vento. Né? A gente já teria a Rinata e o Niji. Tipo vento novo. Tipo água a gente tem o Shikamaru e o... Shikamaru e o... Esqueci o nome. Shikamaru. Ah, tá. Ikizami. Novo. Né? Tipo fogo a gente tem o... Jiraya. Né? O Jiraya e o... O... Kakashi Sussano, né? Tipo fogo e são o novo. Yang. Yang. A gente já tem... Yang, né? Tipo trevas. A gente tem... Sakura, Obito e Sasuke Indra. Né? Sakura, Obito e Sasuke Indra. E a gente tem quem? A gente tem o Naruto, né? Naruto, Ashura. E eu acho que só. Ah não, Mitsuki. É. Naruto, Ashura e Mitsuki. E esses são os personagens novos. Tô upando o meu time aqui. Pronto. 16 milhões de poder sem equipamento. Quase top 50, né? Mas eu não vou passar disso aí não. Tá? Então, é... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão bravo. Se vocês quiserem fazer recarga. Meu número tá aí na descrição, beleza? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tá? Seu like é muito importante. E tem um monte de informação importante aí na descrição. Beleza? Tchauzinho e até mais. Beijocas. Beleza? Beleza? Tchau.